Fala galera, Tranquilidade Grande aqui mais uma vez no vídeo de hoje. Vou explicar algumas paradas para vocês, vocês vão entender. E para quem não viu, esse é o nosso cenário novo, quem não viu na nossa live que tivemos no sábado passado. E cara, se você perdeu e você está tentando entender o porquê que você não consegue ver a live, é porque obviamente eu coloquei as músicas que eu queria ouvir, então o YouTube resolveu colocar a copyright, ou seja, o vídeo da live ele ficou indisponível para ser assistido. Mas não tem problema, em breve nós começaremos a fazer as lives. Só que, tá vendo aqui, é tudo roxo? Então nós vamos fazer a live no canal roxo, lá no sitezinho roxo, nós vamos fazer as lives lá. Então é só me seguir lá, barra garonge, canalroxo.tv barra garonge. E aquilo, caso você queira entrar em contato comigo, falar comigo ou me seguir em qualquer outra rede social, é tudo barra ou arroba garonge. Então é Twitter, arroba garonge, YouTube, barra garonge, Facebook, barra garonge, canal roxo, barra garonge e Instagram, arroba garonge. Então se quiser falar comigo, mandar mensagem ou então ver o que eu estou fazendo durante a semana, qual o próximo vídeo, onde eu farei a live, se teremos live. Então se você quiser ter esse tipo de informação, me segue lá no Instagram. Eu sempre estou com o celular na mão, sempre estou com o celular próximo, então é muito mais fácil de eu responder a vocês no Instagram. Então se vocês quiserem só mandar mensagem no direct, sem problema, pode mandar mensagem no direct. Eu sempre estou me comunicando com vocês pelos stories, postando algumas coisas da minha vida aqui. Então é isso. Cara, hoje nós não teremos vídeo vídeo de GTA, infelizmente, mas eu vou continuar o react que eu tava fazendo desse jogo aqui, dessa coisa maravilhosa chamada Genshin Impact. Cara, esse jogo aqui, ele é muito lindo, ele é muito maravilhoso. Eu tentei gravar, na verdade eu gravei os meus primeiros trinta minutos, só que depois eu percebi que eu estava gravando o jogo sem o microfone, então eu falei por meia hora, fiquei igual um robão aqui, meu Deus, que jogo lindo, maravilhoso, e não saiu nada. Mas sem problema, eu vou continuar aqui, eu vou jogar mais uns, sei lá, dez minutinhos, trinta minutos, só pra vocês terem uma ideia de qual é o meu jogo. Até agora, eu descobri algumas coisas bem legais e tipo, eu tô gostando muito da história dessa pegada de tipo, anime, jogo, enfim, pelo que eu entendi aqui, você tem aquele esquema de craftar item, e cara, eu adoro isso, a minha única preocupação é que possa se tornar um jogo o Petwin mais no futuro. Mas, aparentemente, você tem meios de conseguir as coisas pelo farm no jogo, então eu achei isso muito legal. Sem contar que tem negócios de fazer comida, enfim, vou mostrar aqui pra vocês, vamos descobrir esse jogo junto. Então, uma coisa que eu entendi aqui, é que dash, você pode usar tanto o shift quanto o botão direito do mouse, pra você parar de correr, você pode pressionar Ctrl que ela vai andar, e cara, presta atenção sempre nesses coisinhas brilhantes do mapa, então sempre tem coisinhas aleatórias que você pode pegar, pra você escalar, nadar ou correr, e acho que até voar, pelo que eu entendi, que eu já andei procurando um pouco, você gasta essa sua estamina. E agora tem essa minazinha aí que tá vindo falar com a gente. Cara, eu gravei a parte do dragão, é muito linda, mas eu perdi, graças ao áudio. Eu deletei tudo, eu fiquei muito mad e saí deletando tudo. Vambora, 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 segue o baile. Ah, como é que ele derrubou a distância? Beleza, eu posso... Ah, legal. Ah, e outra coisa legal, é isso aqui, se você pressionar o quê, ela espalha o fogo e faz um tornado de fogo muito maneiro, cara. Obviamente eu gastei o meu tornado aqui, mas, enfim, não tem problema. Se eu pressionar, dá uma explosão de um chacabum gigante. Ah, tem um baú aqui, vamos ver no baú. Então é aquilo, tipo, pelo que eu entendi do jogo, vou ver os objetos brilhantes e vai atrás deles. Pedra de ferro. Eu não sei o que que é, não sei pra que que serve, mas em algum momento a gente vai ter que usar isso. Cara, o que eu achei maravilhoso foi isso aqui, ó. Você tá batendo, a arma tá na sua mão, você começa a correr, ela se teletransporta pras suas costas. É muito lindo, cara, é muito bonito. Tá, o jeito que eu tenho que escalar, voar, nadar e correr faz você gastar estamina. É isso que eu aprendi até agora e você pode fazer uns combinhos legais. Aqui, ó, tá pegando fogo. Ai, não, é ué. Olha lá, ela faz o fogo espalhar, é muito bom, cara. Olha a bomba. Ih, errei. Só caetando o bichinho, só caetando o bichinho. Ah, dá pra dar dash com isso aqui. Ih, tá bugadão. Foi. Pra casa do chapéu. Se aprimorar. Que loucura. Ah, legal. Então você ganha esses livretinhos, essas paradinhas aqui, esses papeizinhos e você... Aumenta o level dos seus personagens. Que legal. Ah, você gasta os dinheiros. Ok, eu nem sei quanto dinheiro eu tenho. Onde que eu vejo isso? Ah, tá, o dinheiro tá aqui. Ok. Peguei uma batata. Maçã, 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 maçã. Coisa que eu não entendi que você não gasta estamina se você for lá. Tá, peguei mais um ponto de teleporte. Ah, tem o cooldown pra trocar. Tô me sentindo no Zelda, sai quebrando tudo e roubando tudo dos outros. Então, como é que faz o espetinho aqui? Revive personagem. Instaura oito porcento e dez porcento da vida. Eu vou cozinhar esse aqui. Como é que funciona? Perfeito. Fiz um espetinho, um alimento perfeito. Vamos ver se consigo fazer mais um. Segundo alimento perfeito. Sou cozinheiro, cara. Fazer um bife. Cara, aqui é Masterchef, Masterchef. E é muito bonitinho o bifezinho, a carnezinha lá. E pelo que eu entendi, quando você cria proficiência com algum personagem disso daqui, você ganha, tipo... Ou você acaba não precisando fazer mais esse testezinho, sabe? Essa roletazinha. Ou então a galera gosta mais da sua comida e, tipo, aumenta essa porcentagem. Foi isso que eu descobri. Cara, o jogo é muito bonito. Olha esse. A Jota, aperta, abre missão. Navegação. Ah, maneiro, maneiro, maneiro. Isso, homem-aranha ou mulher-aranha? Não sei. Eu ganhei um item, não ganhei. Ó, tô cheio de bagulho novo aí, ó. Aí, ó, aí, ó. Como é que equipa esse bagulho? Ah, sim, sim, beleza. A arma, substitui. Substitui por essa aqui. Ok. Cadê a outra? Ah, maneiro isso aqui, hein. Como é que fortalece esse negócio? Eu preciso de alguma outra coisa pra fazer isso aqui. Ah, tá. Eu preciso de uma arma idêntica. Pra refinar. Pra fortalecer. Ah, acho que eu posso usar qualquer arma. Ah, eu posso usar esse bagulho óbvio aqui, ó. Ah, legal. Aí ela aumenta a vida e aumenta o ataque básico. E mais 9 de nível. Mas desce pra lá. Não sei, vou guardar. Não sei o que é. O que eu sei é, sempre quando eu tô jogando esse negócio, quando a gente tá começando o jogo, a gente pega vários itens, a gente usa com o rabo, com a bunda e acaba jogando tudo que é bom no lixo. Aí quando você quer, mas no futuro, você não tem. Então o que eu aprendi com esses jogos é, você pegou, guarda. Só usa essas armas mais fracas. Que isso, eu tô voando, cara. Ah, tá gastando estamina também. Ah, legal. Você tem que pular duas vezes. Que isso, eu sou muito voador, cara. O céu. Ah, o dragãozão brabo, que eu falei que eu gravei, mas não gravei. É isso, cara. Muito bonito. Eu tô indignado, cara. Parece o tal do Torumato do Avatar, com o Lugia e o Articuno, tudo ao mesmo tempo. Ih, fui pro cacete. Ah, tô voando. Sei voar, sei voar. É tipo Avatar Pokémon. Pô, faz isso não, cara. Não tá atirando dragão, não. Tadinho, tadinho. Algo me diz, pelo negocinho que ele tem no pescoço aqui atrás, que alguém pode montá-lo. Não sei, só parece. Faz sentido, será que tem que pagar por isso? Será? Então, aquilo, se você joga no PS4, se você jogar isso aqui no PS4, você vai tirar essa asinha aqui de grátis. De graça. É, eu tenho esse negócio cagado aqui. Deve ter alguma coisa boa pra galera do PC, por favor, né? Tem uma caixinha aqui. Ah, tá. Esse aqui são os personagens. Vou correr para o quartel-general. Eu posso subir devagarzinho, que gasta menos energia, ou posso dar o Jump Aids? O que é isso? O que é isso? Jogando com o ping como? 20. Ah, o Jump Aids ali dá uma diminuada no Bagolis. Uh... Não acredito. Não puro crer... Ah... Nossa, quanto de vida que você perde! Ou seja, amiguinhos, quando vocês caem, vocês perdem vida, hein? Cara, então é isso. Eu não vou me estender mais. Tipo, já tem mais de meia hora de jogo aqui. Eu vou aprendendo um pouco mais sobre esse jogo e vou trazendo pra vocês o que eu descobri sobre ele. E vou trazendo a evolução também do personagem aqui pra vocês. É aquilo. A minha visão eu adorei. Eu achei muito legal, muito bonito. Tem muita coisa legal. E eu adoro essa pegada de, tipo, craftar as coisas, de ter que coletar. Sei lá, eu gosto. Acho isso legal. Dá uma cara diferente pro jogo. Não fica um negócio muito estático. É aquilo. Eu não vou parar com GTA, obviamente. Vocês perceberam que tem algumas coisas aqui dentro, né? Não sei nem o que eu peguei, mas eu peguei tudo. Mas é isso. Então, eu não vou parar com GTA, obviamente. Eu vou continuar jogando GTA. Mas... Só queria trazer esse jogo pra vocês porque eu achei ele muito bonito, muito legal. Enfim, acho que vale a pena testar algumas coisas novas. Então, é por isso. É isso que a gente tem pra hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou. Na Jada de Ferro.